Bom, gente, então vou começar. Bom dia. O seguinte, a primeira distinção que a gente precisa fazer para as bases é a diferença entre a obra coletiva e as obras individuais ou em coautoria. As obras individuais são aquelas que são produzidas por um só autor, você sentar e escrever um artigo científico, por exemplo. Autoria é quando você escreve com mais uma pessoa. Assim mesmo você tem uma obra que é o resultado da contribuição criativa de duas pessoas que resolveram, duas ou mais pessoas que resolveram desenvolver uma obra específica. A obra coletiva, contudo, ela é diferente, ela funde, ela tem por finalidade fundir mesmo, reunir, juntar, mais do que só somar, acrescentar. Na verdade, ela funde e transforma aquilo em uma nova obra. Vou dar um exemplo assim, claro, o Circo de Soleil. O Circo de Soleil é uma obra coletiva. Você vê que você tem a música, o roteiro, o figurino, a coreografia, a atuação. São vários elementos, são várias obras diferentes, distintas, que isoladamente elas ou não fariam sentido por si só, ou elas perdem em escopo, comparação com a obra já reunida e coletiva. As obras audiovisuais, em geral, novelas e etc, filmes, são obras coletivas. Porque, justamente, você reúne diversas contribuições, diversas obras individuais, transformando-as, fundindo e criando uma coisa nova que é diferente daquela anterior. Então, a diferença, por exemplo, a obra coletiva é o bolo em relação aos seus ingredientes individuais. Um elemento muito chave, que é o colaborador não é autor. Isso é uma questão que sempre volta, porém, ele não participa diretamente do processo criativo. Ele auxilia os autores no processo criativo, o assistente de fotografia, por exemplo, a sede de produção e etc. A própria produção em si acaba tendo muito um trabalho de auxiliar. E aí, a legislação é muito clara, no caso, quem revê, atualiza, fiscaliza, dirige a edição, apresentação, organiza de qualquer maneira, não é autor. É colaborador. É importante manter essa distinção. Então, indo para o próximo slide, o REIA é recursos educacionais, são, na sua maioria, obras coletivas. Claro, você tem aqueles que são obras puramente individuais, como pode ser, por exemplo, uma fotografia que pode ser usada como recurso educacional. Mas o recurso educacional, os recursos educacionais que eu estou falando, são aqueles que incorporam diversas dessas obras para criar um plano, por exemplo, um curso, um módulo de um curso e assim por diante. São obras coletivas. E as obras coletivas, elas têm por característica uma distinção das obras individuais, uma característica principal, que é o artigo 17, parágrafo 2º, em que coloca que o organizador é que é o titular dos direitos patrimoniais. Ou seja, não são os autores que são os direitos patrimoniais dessas obras coletivas, mas os organizadores. Ou seja, aquele que toma a iniciativa, instiga, financia, contrata, organiza todo esse material para compor, digamos assim, um curso. Esse é o titular da obra coletiva, ou seja, o dono da obra coletiva. Ao mesmo tempo que você, autor de um artigo, é o dono daquele artigo, ou seja, o titular dos direitos patrimoniais de autor, o organizador da obra coletiva que é o titular dos patrimoniais sobre a obra coletiva. E isso quer dizer, e ainda assim, é necessário um contrato com o organizador, entre os autores individuais, os autores das obras individuais, para esse organizador que vai fundir essas obras na obra coletiva. Ou seja, ao fazer um curso, é necessário ter autorização dos fotógrafos, dos autores das fotografias, caso venham a ser usadas, dos autores dos personagens, desenhos, caso venham a ser, do texto, obviamente, e assim por diante. Esse contrato, Fiocruz, que nós desenvolvemos, ele é feito através das sessões de direitos autorais. Essas sessões que estão disponíveis na intranet e que são muito similares àquela que está anexa ao edital. São muito similares já, elas têm quase que o mesmo conteúdo. Então, o que nós teríamos? O organizador utilizaria essas sessões individuais para obter os direitos de criar a obra coletiva. E uma vez criada a obra coletiva, esse organizador, que aí tem que ver a figura, isso aí dentro da própria estrutura da instituição, já está desenvolvido, se não me engano, esse organizador é que vai transferir esses direitos para a instituição. Na verdade, se esse organizador é um funcionário, um contratado da instituição com a finalidade disso, a gente pode presumir legalmente que a titularidade já é da instituição. Contudo, a gente ainda assim, para evitar qualquer discussão, a gente ainda vai insistir de que o organizador faça essa transferência. Embora, judicialmente, se caso, se fosse para o nível do judiciário, o que nós obviamente queremos evitar, e para isso nós fazemos os contratos e as sessões, a instituição teria a sua titularidade reconhecida, como tem vários outros casos nesse sentido. E indo para o próximo slide, com relação a aplicativos e games, que obviamente é uma tendência, é algo que só cresce e vai continuar crescendo, eles são softwares, são programas de computador. São entendidos pela legislação como programas de computador. E os programas de computador, assim como as obras coletivas, têm uma peculiaridade. Eles pertencerão, como vocês veem aí logo no capítulo, exclusivamente ao empregador, contratante de serviço ou órgão público, salvo estipulação e contrário. Então, na ausência de um contrato, é o contratante que, na verdade, é o titular dos direitos patrimoniais sobre o software, ou seja, é o dono daquele aplicativo, daquele software e etc. Se você pegar aí no parágrafo segundo, isso fica ainda, só pertencerão com exclusividade ao empregado quando aquele serviço, aquele desenvolvimento, aquele programa, for gerado sem relação de contrato de trabalho, sem utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos, material ou equipamento. Ou seja, sem uso de qualquer das instalações e fontes do empregador. E, por fim, isso vai também para bolsistas, estagiários ou assemelhados. E, por fim, aí no artigo 5º, isso aí eu estou dando só as bases para a gente poder entrar mais na questão à frente, mais detalhada. As derivações, ou seja, as obras derivadas que se fazem a partir desses softwares, desses aplicativos, ou seja, novos aplicativos que daí vêm, com variações a respeito, pertencem à pessoa autorizada que fizer essas modificações. Então, se eu pego um software, desenvolvo e crio, enfim, variações a respeito disso, essa variação que eu criar, ela é minha, desde que eu tenha se feito com autorização prévia. Eu não posso simplesmente fazer esse e achar que eu vou ser o titular daquela obra. Bom, próximo slide. E aí, nós temos esse contrato. Que tipo de contrato? Nós temos dois tipos de contratos. Existem duas formas gerais de contratar direitos autorais, ou sessões ou licenças. E aí, nós já explicamos isso em algumas ocasiões, mas vou reiterar. A licença tem como característica ter um prazo certo, ou pelo menos um prazo finito. Ela tem um fim, é como se fosse, mal comparando, não mal comparando, esse é o que está em todos os textos didáticos, digamos assim, a licença equivale a um aluguel. Ou seja, eu posso ter um aluguel daquela obra, ou seja, poder usar aquela obra, fazer a utilização que foi autorizada daquela obra. Ou por um tempo determinado, ou por tempo indeterminado. Caso seja por tempo determinado, em cinco anos acabou aquilo, é o que acontece, por exemplo, com as editoras em geral. A gente faz um contrato de licença com as editoras, no qual elas têm o direito de explorar aquilo durante cinco anos. editoras comerciais, de livros, por exemplo. E, ou para o prazo indeterminado, no qual eu não indico qual prazo que isso vai ser. Quando eu não indico mais qual é o prazo, quer dizer que a outra parte parte com uma simples notificação, enfim, uma simples informação, dizer o seguinte, olha, ok, até então o prazo estava indeterminado, e agora eu vou extinguir o contrato. Eu vou rescindir o contrato, encerrando o seu contrato, o prazo de licenciamento, então encerre os seus usos e acabou. De qualquer forma, seja com o prazo certo, seja com o prazo indeterminado, se torna necessária uma gestão desse direito, para você saber até quando você tem esse direito para poder utilizá-lo legalmente, tá? Isso gera uma necessidade burocrática de alguém cuidar dessa gestão dos prazos, que é uma coisa complicada. Bom, ao contrário à sessão, então, por exemplo, as licenças Creative Commons entram nisso aí, elas são licenças com prazo indeterminado e podem ser retiradas a qualquer momento. A sessão, ao contrário, ela garante, ela dá uma garantia maior à instituição. Por quê? A sessão, ela é permanente. Ela, pela sua característica básica, é você transfere os direitos permanentemente, como se fosse uma compra e venda, tá? Você adquire a sua remuneração, pode ser através de um valor fixo, ou ela pode ser através de um percentual do que a outra parte ganhar. Mas, de qualquer maneira, é desnecessário fazer uma gestão de direitos autorais na medida em que você é o titular e o único dono, exclusivo ou não, mas o dono, ele, portanto, legítimo para utilizar aquela obra. E essa é a razão pela qual nós optamos institucionalmente por utilizar a sessão para adquirir os direitos, e não a licença, para não termos que ficar fazendo gestão de direitos autorais, o que criaria um outro nível burocrático, um outro nível de gestão que, acredito, burocratizaria mais do que resolveria qualquer outro problema. Bom, ultrapassando aí essa parte, nós temos aí um outro elemento, uma outra distinção básica, que isso, justamente porque a sessão que consta no edital, eu não estou com o edital aqui aberto na mão, até porque eu estou acompanhando a apresentação, mas que eu me lembre, tem dois, você vai assinar de início uma sessão de obra futura para, eventualmente, quando a obra estiver pronta, você complementar essa sessão com uma sessão de obra pronta. Todas as duas estão disponíveis na intranet da instituição. Bom, eu estou contratando uma obra que ainda não existe. Então, o objeto principal do contrato, o que eu quero com o contrato, é que a pessoa crie, elabore, desenvolva aquela outra obra que eu estou contratando, que ela não pré-existe. Contudo, tem um detalhe, o prazo máximo de contratação para a obra futura é de cinco anos, ou seja, eu posso te contratar para você elaborar um texto, fazer uma fotografia, filmar um casamento, ou uma festa, ou o que quer que seja, o contrato não pode vender para cinco anos. Eu não posso te contratar para você fazer uma obra e me entregar daqui a dez anos. Eu teria que, em cinco anos, rever esse contrato para estender por mais cinco. Então, esse é um detalhe, uma característica específica das obras futuras. Então, nós temos que estar atentos a isso. Quando formos contratar uma obra que ainda não está pronta e que vai ser feita, o prazo para a entrega dessa obra tem que ser mais curto do que cinco anos, porque senão nós teríamos que rever o contrato no meio desse andamento. E, por outro lado, existe a obra pronta. Existe na hora da contratação. Quando essa obra já existe no prazo da contratação, não há um prazo máximo ou mínimo. Mas, de repente, você vai fazer uma licença, e com o tempo certo, ou seja, ela vai ter um tempo limitado, ou com o tempo indeterminado, que pode ter recidido a qualquer momento, ou ainda, que é o caso que nós optamos, também uma sessão, pelo prazo máximo para transferência de direitos. Que é o tempo de duração dos direitos autorais. São 70 anos até após o falecimento do doutor. Então, todas as nossas sessões, inclusive as de obra futura, são por 70 anos. Ou seja, só para explicar aí, para não haver confusão. Na obra futura, eu contrato para você fazer a obra, mas você tem que me entregar dentro de cinco anos. Uma vez entregue, o prazo da validade daqueles direitos sobre a obra, que no início era futura, mas que depois ficou pronta, é o mesmo da obra pronta. Ou seja, eu posso contratar você para você elaborar um texto e me entregar até o ano que vem, por um período de um ano, ou dois anos, ou até cinco. Uma vez entregue, todos os direitos daquela obra podem ser transferidos para mim durante todo o tempo de duração dos direitos patrimoniais. Tem aí uma pegadinha aí nessa lógica. Bom, próximo slide, então. E aí, qual é a estrutura das nossas sessões? É a estrutura básica das nossas sessões. Claro que há algumas variações possíveis, como em algumas situações em que é necessário o uso comercial. Mas o padrão é que, primeiro, nós estamos autorizando a sessão dos direitos autorais e conexos e a autorização de uso da voz e da imagem. Então, já estão incluídos, tanto naquele mesmo padrão, um único padrão, se você for pegar só o direito de voz, ou só o direito de imagem, ou só o direito autorais, só os direitos conexos. Direitos conexos são aqueles de interpretação, enfim, são os dos artistas. Qualquer um deles, juntos ou separados, você pode usar o mesmo documento. O grande trabalho nosso foi, na verdade, conseguir reunir em pouquíssimos documentos toda essa situação em documentos que imaginamos sejam simples e até bem claros, todas essas situações, para que nós não tenhamos muitas variedades que gerarão, certamente, confusão. O padrão que nós utilizamos é o não comercial, no qual são excluídos todos os usos que permitem um ganho comercial direto com a obra. Então, a pessoa não vai poder vender a obra. Também é não exclusivo, o que quer dizer que tanto os autores como a instituição podem fazer uso das obras ao mesmo tempo. Não há problema nenhum. O autor continua podendo utilizar, ele só não vai poder usá-lo exclusivamente, porque a instituição também vai poder usá-la. O intuito não há remuneração para transferências dos direitos. Claro que pelo edital há uma bolsa, mas a bolsa não equivale a uma remuneração, especificamente. Mas, de qualquer maneira, no caso, em que vai ter algum tipo de... de alguma forma, nós colocamos no contrato, como, por exemplo, se vocês notarem, está vinculado ao edital. Essas sessões que vocês estarão entregando. permanentes, ou seja, não vai ter necessidade de gestão de direito durante o tempo de duração. E a possibilidade de embargo que não cabe, no caso, não caberá. Especificamente, creio eu. Próximo slide, então, por favor. E aqui, quais são os direitos reservados como padrão? São vender o material. E também os direitos morais. Os direitos morais não poderiam ser transferidos de qualquer maneira. que são, principalmente, atribuição, ou que seja crédito, o direito de que você... Todos os autores têm, inalienáveis, de ter o seu nome vinculado a qualquer utilização da obra. Por isso nós temos aquela ficha de crédito. E a ficha de crédito é bastante importante, porque a ausência de atribuição de créditos ao autor gera danos morais. Então, é muitíssimo importante estar atento a isso. E também a integridade da obra. Ou seja, o autor tem direito de impedir alterações, não é qualquer alteração, não é qualquer adaptação. Aquelas que prejudiquem a obra, ou seja, o conteúdo da obra, ou a honra e reputação dos autores. Então, esse impedir a modificação tem esses elementos. É algo que realmente afete o próprio conteúdo da obra ou a honra e reputação dos autores. No caso dos recursos educacionais de saúde, a questão do prejuízo da obra fica mais ressaltado. O que quer dizer que os usuários terceiros terão de estar bastante atentos ao uso que fazem dessa obra, caso venham a modificar, sejam autorizados a modificar ou alguma coisa a adaptar, adequar, para que não alterem o seu conteúdo. Próximo slide. Bom, em qualquer caso, os autores são responsáveis por quaisquer violações de direitos que ocorram dentro das suas obras que eles entregarem. Então, eu sou contratado para entregar um texto sobre direitos autorais, qualquer que seja, e eu ali insiro textos de terceiros sem a devida citação, sem os devidos procedimentos. Bom, isso é plágio. Que eu estou assumindo como meu uma obra que foi feita por terceiros. O plágio ou qualquer infração de direitos autorais, voz, conexos, etc., são de responsabilidade dos próprios autores ou dos organizadores. Por aqui, por autores, também temos que ler os organizadores das obras coletivas. Daí, os organizadores da obra coletiva terem que estar atentos a utilizar as sessões que também estão disponibilizadas para que os autores transfiram para os organizadores para que esses organizadores, então, possam fundir todas essas criações com a obra coletiva que vai ser, de fato, o recurso educacional. Por outro lado, do outro lado, nós temos aí, aí já no último slide, os termos de uso, que é a porta de saída. Ou seja, o que que o uso... Então, até então, nós falamos do que que o organizador vai precisar obter para depois transferir esses direitos para a instituição. E agora, nós vamos ver o que que vai ser disponibilizado, como isso vai ser disponibilizado. E para isso, eu estou utilizando, como o nosso padrão, os termos de uso do ARCA. Então, se vocês observarem, na política, existe o seguinte, que as obras intelectuais depositadas em acesso aberto poderão ser utilizadas gratuitamente por qualquer pessoa, física ou jurídica, para fins privados, pessoais, educacionais, pesquisas, científicos, informativos e vários outros, sempre com finalidades, não comerciais. E os termos de uso, especificamente, eles ressaltam isso e nós colocamos ainda, vocês notem aí nos termos de uso, algumas questões que nós fizemos questão de ressaltar. O primeiro deles, nos usos autorizados, é que sempre que os usuários vão poder fazer várias coisas, expor, arquivar, distribuir, divulgar, blá, 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 sempre sem finalidade comercial, respeitando os direitos morais e se estressamos ainda o fato, dando sempre os créditos devido aos autores originais. A utilização que vem, digamos que eu venha imprimir, dividir em fascículos o material, eu vou ter que dar o crédito original aos autores e ao organizador da obra, organizadora e também a instituição, óbvio, crédito completo. Assim como a gente faz em uma citação, os direitos morais, nós ressaltamos que os usuários são responsáveis pela atribuição de autoria e manutenção da integridade da obra em qualquer utilização, voltando que nós falamos da integridade da obra, não é qualquer modificação que fere a integridade, é aquela que altera substancialmente seu conteúdo a fonte de prejudicar a obra, ou que é o uso que é feito dela, a adequação, a adaptação que é feita dela é utilizada, ofende reputação no sentido coletivo do autor. É, por exemplo, você pegar cenas, digamos, de um filme didático ou de um material didático para doenças sexualmente transmissíveis e pegar algumas cenas daquelas e inserir num filme erótico. Então, isso pode ofender a integridade dos autores já que isso não foi feito para tal. ou você inserir uma música que for feita por uma finalidade religiosa em também um filme não religioso, digamos assim, ou que se oponha expressamente a tal ou qual religião. Bom, e aí, entre os direitos reservados, nós colocamos todos os usos não expressamente autorizados, obviamente, são reservados aos titulares. E são especialmente reservados aos titulares todos os direitos morais e usos comerciais conforme a gente já falou nos padrões lá atrás. E aqui, talvez seja um ponto que reflita talvez algumas das dúvidas de muitos dos participantes. Qualquer modificação ou edição de conteúdo de quaisquer das obras deverá ser expressamente autorizada pelo autor ou titular. ou seja, o usuário final não está autorizado a fazer alteração de conteúdo. Ele está até autorizado a fazer alteração de forma. Por exemplo, você colocou nessa forma agora eu vou imprimir isso, eu vou traduzir e etc. Mas ele não está autorizado a fazer qualquer conteúdo das obras. Essa foi uma preocupação expressa que nós tivemos de colocar nos termos de uso. Isso está bem claro lá. Então, claro, isso em si impede os usuários de fazer isso? não. Por exemplo, nós não poderíamos ficar compartilhando, escanear livros e compartilhar entre amigos e aí música e assim por diante. Então, eu diria que uma parcela substancial daqueles que têm acesso à internet, YouTube e etc. fazem isso. Tanto upload como download, como compartilhamento e assim por diante. Então, não há lei no mundo que impeça alguém de fazer algo que a pessoa de fato queira fazer. Bom, o crime de homicídio, o crime de lavagem de dinheiro, o crime de desvio de recursos está aí, isso não impede que ninguém deixe de fazer isso. Porém, isso nos dá um instrumento legal de perseguir uma reparação ou o desfazer daquele ato, se for possível. Gente, a minha apresentação é isso mesmo, seria isso aí, mas eu estou aqui aberto agora algumas perguntas. Não vou poder realmente ficar muito tempo porque eu quero pegar meu voo de volta, mas está aí aberta as perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor. o que eu estou a ver? O que eu estou O que é isso?